O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende a decisão que determinava a criação de postos de vacina em Cuiabá em desacordo com o plano de imunização. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu nesta quarta-feira uma decisão que obrigava o município de Cuiabá a criar 10 novos postos de vacinação contra a Covid-19, não previstos no plano de imunização da capital matogrossense. No âmbito da ação civil pública que contestou a organização da vacina no município, o juízo de primeira instância determinou a criação dos novos postos para atendimento de idosos em três dias úteis, indicando em quais bairros seriam instalados e como deveria ser executado o serviço. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Prefeitura entrou com pedido de suspensão no STJ, onde afirmou que a medida é contrária ao plano de imunizações já estruturado. Humberto Martins destacou que o plano de imunização municipal foi implantado com base em critérios técnicos e que o município informou ter aplicado 75% das doses que lhe foram enviadas, número superior à média nacional. Ao suspender a decisão, o presidente do STJ afirmou que, se tratando da pandemia, não se pode retirar dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção de legitimidade ou veracidade, porque isso pode desordenar a lógica de funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS.